Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Agora é a vez do bolo ano novo. Isso mesmo, tô trazendo pra vocês inspirações, modelos de bolo para o Réveillon. Gente, é cada bolo mais lindo que o outro. Tem bolo de chantilly, bolo em pasta americana, bolo em buttercream. Tem diversos modelos, sabores, inspirações de bolo. Tem algumas inspirações dos anos anteriores e inspirações para 2024. Então eu espero que vocês realmente se inspirem, né? Eu quero deixar aqui os créditos às boleiras, às confeiteiras, porque aí tem modelos de diversas confeiteiras, né? Como eu disse, são inspirações, ou seja, são frutos de pesquisas, né? Que eu trago pra vocês se inspirarem, né? Pra vocês encomendarem, pra vocês reproduzirem. Que eu também faço isso quando eu vou reproduzir, eu pesquiso, enfim. Então, é bolo pra encher os olhos, tá? São cada modelo mais lindo que o outro. Eu espero muito que vocês gostem, eu espero muito inspirar vocês, tá? E com esses modelos vocês possam também presentear, ganhar dinheiro, né? Porque o objetivo também do canal é ajudar pessoas que estão empreendendo, né? Então por isso eu trago esses modelos diversos, pequenos, médios, grandes, bolos duplos, né? Que são os bolos de andares, bolos únicos, né? Bolos de aro 20, de aro 30, de aro 10, enfim. Tamanhos diversos pra todos os bolsos, pra todos os gostos, né? Como os modelos também, né? Pra todos os bolsos, pra todos os gostos, né? Tem modelo também com chocolate, né? Modelo também com ganache, né? Que eu acredito que pra quem gosta de chocolate, como eu gosto muito, vai amar modelos e topper também, gente. Cada topper mais lindo que o outro. Então o topper lhe dá um diferencial no gol. O topper lhe dá um tchan, é aquilo que vai despertar, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Desejo um feliz Natal pra vocês e um próspero ano novo. Um feliz ano novo pra todos vocês, amigos queridos aqui do Natal, aqui do canal, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!